Fala pessoal, aqui é o Lucas e hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo de Brawl Stars. Então gente, olha, olha, eu vou jogar de uma maneira diferente que ninguém joga, eu acho. Olha, eu vou jogar uma partida com a Anitta, com a Sheree, outra com a Anitta, outra com o Coach, outra com o Boo, outra com a Jessy, outra com o Bally, outra com a Rosa, outra com o Derry. Então gente, vamos começar! Tá, agora vamos. Vou pegar aqueles dois baús do começo e morri porque tem um Barley Mago. Barley Mago sempre lutava, eu já lutei com ele, ele me matou com três tiros, com três poção, com três poção. Aliás, eu tenho que falar poção por causa que ele, né, também, ele também é um pocioneiro, ele faz poção. Aqui a gente não perde troféu, a gente perde zero troféus. Isso é muito bom. Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Tá, certo. Eita, meu Deus, me mataram. Meu Deus, o Salomão. Mata o Alprimo, pelo amor de Deus, eu não consigo combater ele. Ai, ah não. Eu pensei que tinha matado o Alprimo, mas o Alprimo matou o Barley. Olha o Alprimo ali, olha o Alprimo ali, coitado. Coitado do robô. Ele merecia morrer. O Alprimo merecia morrer. Mas, é, o Bu também merecia. O Bu merecia morrer, muito. Então vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Morri, morri, morri. Gente, outro, outro dia. Eu vou mostrar um desenho que eu fiz. Não deu pra eu gravar, porque o celular não vai tá. E o celular não vai tá na hora que eu tá fazendo o desenho. Agora só tem eu e o Alprimo. Eu e o Alprimo. Alprimo é esse rir. Olha, o Alprimo é muito forte. Eu já testei ele, ele me derrotou e ganhei sete troféus. Não posso me esquecer de trocar o personagem pra Nita. Então vamos lá. Vamos trocar o personagem pra Nita. Antes, abrir a caixa brau. Tomara que venha um personagem. Ah, filho, não vem. Nunca vem, nunca vem, nunca vem. Nunca vem. Agora vamos de Nita. Nita, 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 assassina. Nita, 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 assassina. Vamos lá. Meu Deus, eu queria sair pra ver uma coisa. Mas não deu tempo de sair. Cada braula é possível. Isso eu sou. A Nita. Eu também acho que ela é forte. Mas eu acho que o Leon e o Alprimo são mais fortes. Pela minha opinião. Comente nos comentários qual é o seu brawler que você acha mais forte. Comente aí se é o Borco, se é o Bull, se é o Ricochete. Que eu nem sei quem é. Deve ser o Rico. Uma versão do Rico, eu acho. Nome diferente do Rico. O nome dele é Lico. Meu Deus. O Bote tá vindo. Mataram. Mataram. Matou o Ricochet. Meu Deus. Ah, sai daqui, Bote. Eu sou só uma nitinha. Aqui a gente não perde troféu, tá? Tá, gente. A gente só ganha. Só ganha, não. Não é tipo, eu ganhei troféu, eba. Mas não. A gente ganha troféu quando a gente tá em um troféu. Um troféu a gente ganha. Um troféu a gente ganha. Ah, não. O Eugênio. 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 Eu não sei o nome dele direito, mas eu vou chamar de Eugênio. Eugênio. Eu juro. Ai. Ai, sai, sai, sai. Não, 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 não. Eu vou perder. Eu vou morrer. Vou morrer. Socorro. Eu devia ter botado o combate dupla. Eu morri, gente. Eu morri. Ai, eu morri. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, mamãe. E pé gelado isso. Sobe, 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 sobe. Gente, gente. Qual é o que eu faço? Bora que tá fazendo tudo. A gente vai assistir em casa. Abaixo. Ai, meu Deus. Abaixo. Abaixo. O vídeo vai ficando por aqui. Depois, em outro vídeo, eu vou jogar com o coach e o Bu. Em outro vídeo. Que eu vou fazer quando eu chegar em casa. Porque agora eu tô indo pra casa. Eu tô na casa de um amigo, de minha mãe. Então, é isso. Tchau. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Tchau.